Vamos hoje falar sobre Nossa Senhora? Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Buldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito na TV Rosa Mística, se inscreva hoje mesmo, tá bom? E fique por dentro de tudo o que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651-3046. Mande a sua sugestão de tema, a sua mensagem, converse com a Dani na Secretaria. Só lembrando que ainda não estamos mais recebendo intenções da missa pelo WhatsApp, tá bom? Venha presencialmente aqui à Secretaria da Paróquia. E também temos o nosso Facebook, facebook.com.br Rosa Mística Pinhal Pois é, então, domingo passado nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, não é? Uma grande festa onde celebramos a Maria, que é Assunta aos Céus. E por que falar de Nossa Senhora nesse dia de hoje, não é? Talvez você, que veio na Missa da Rosa Mística, no último dia 13, agora de agosto, se você veio à noite, pelo menos, que foi a missa que eu vim, você, então, escutou o Monsenhor Augusto falando sobre a oração perfeita para Nossa Senhora, que é a Salve Rainha, não é? Isso todos nós concordamos, que é a oração mais perfeita feita para a Maria. Assim como existe a oração perfeita que o Senhor nos ensinou, que é justamente o Pai Nosso. Então, quando a gente pega o Catecismo da Igreja Católica, na sua terceira sessão, não é? Nós aprendemos ali sobre a oração do Senhor, sobre o Pai Nosso. Cada pedido que é feito ali no Pai Nosso, que são os sete pedidos, nós conseguimos compreender aquilo que nós estamos pedindo para Deus. Então, por que também não existir uma explicação para a oração mais perfeita para a Nossa Senhora? E existe esse livro, não é? Que está aqui em minhas mãos. Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria Ligório. Glórias de Maria, para quem não conhece essa preciosidade desse livro aqui, ele é totalmente baseado na oração da Salve Rainha. Ele não é assim tão grosso, nem tão fino, dá para ler assim tranquilamente. Embora a linguagem de Santo Afonso seja uma linguagem mais retórica, a gente consegue compreender melhor aquilo que ele está falando sobre Maria. Então, se você quiser um compêndio da oração mais perfeita, feita a Nossa Senhora, Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria Ligório. É um livro fantástico, é um livro sensacional. Confesso que eu não li ele inteiro ainda, estou um pouco no comecinho, né? Porque eu adquiri por esses dias. Mas coincidiu muito do Monsenhor falar sobre a Salve Rainha na Rosa Mística. Então, eu pensei assim, por que não levar esse livro? Eu acho que eu já trouxe esse livro uma vez aqui no programa, falando sobre obras muito lindas de Santo Afonso. Mas sempre é válido nós recordarmos sobre o que a Igreja nos dá, sobre o que a Igreja nos mostra. E esse livro aqui é completamente indicado pela Igreja para conhecer Maria. Todos os devotos, aliás, uma coisa importantíssima, todos nós católicos, para sermos católicos de fato, antes de tudo, devemos ser devotos de Nossa Senhora. Não existe católico que não seja devoto de Nossa Senhora. Então, lendo o livro Glórias de Maria, a gente conhece muito melhor a vida de Maria Santíssima, escrita por um autor doutor da Santa Igreja, que é Santo Afonso. E ele conseguiu resumir muito nesse livro aqui, tudo o que Maria é na vida da Igreja, é na nossa vida, foi na vida de Jesus e continua sendo na vida de Jesus. Então, se nós quisermos elevar uma prece perfeita para a Maria Santíssima, nós rezamos, reze comigo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de teu ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você que esteve conosco nessa noite, o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até semana que vem com mais um Nossa Igreja Católica. Até lá! A você que esteve conosco nessa noite,